Já estão a decorrer as Targes Bulosas. Todas as Targes dos dias úteis do mês de novembro, há uma parcelaria diferente com a sua especialidade em promoção, sob a campanha de 2 bolos pelo preço de 1. Partilhe o seu momento de gostação na página de Facebook das Targes Bulosas ou no seu Instagram com a hashtag TargesBulosas2018 e habilite-se a ganhar preços. É já esta terça-feira que tem lugar o workshop Pequenos Passos Grandes Mudanças com a empresa RM Consulting, a ter lugar na Associação Comercial de Braga. Na quarta-feira, é a vez do advogado Carlos Padrão Ribeiro vir à Associação Comercial debater o novo regime dos trabalhadores independentes. Esta terça-feira partem para o sul de Espanha 5 formandos dos cursos ACB de Restaurante Bar e Mecatrónica Automóvel para a realização de um mês de estágio internacional no âmbito do programa Erasmus Mais. Lembramos que ao longo do mês de novembro continuamos a aceitar inscrições para os cursos de Restaurante Bar, Cozinha Pastelaria e Mecatrónica Automóvel dirigidos a jovens até aos 24 anos de idade que pretendam concluir o 12º ano de escolaridade. Lembramos também que continuam a decorrer as inscrições para o curso de Assistente Administrativo dirigido a desempregados inscritos no Centro de Emprego que pretendam concluir o 9º ano de escolaridade. Eu sou a Ana Maria e este é o Minuto ACB.